E aí rapaziada, começando aí mais um vídeo no canal, a gente vai fazer aí o desafio do Shurout E vamos se apresentar aí Oi, Karnak, Gabi, Elias, como todo mundo sabe E o Mourão E o Mourão, ele fala desse Mourão E é isso, e é isso Tá, vai ser três rodadas, cada um tem três chutes E aí vai ter só um campeão, quem ganhar vai escolher um cachinho para os três externa Era cinco chutes E aí ganha a treia, quem perder perdeu E é isso, e é isso Correção Correção, o bagulho vai ser cinco chutes, três rodadas Primeiro sentido horário, vai Vai dois um, vai dois um Dois um Antes do horário Primeiro sentido Faz sentido, faz sentido E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô brabo Já tinha dado seis Não tá gravando Puta, mano, sabe que a gente pediu curto? Ai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quatro Um, dois, três Um, dois, quatro Que isso? Ai, 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 ai Que isso? Que mágica é essa? Um, dois, três Um, dois, quatro Caralho Nem eu acreditava nesse aí Dá um rodo no Morão Dá um rodo no Morão Que isso? Nunca tô Morão, ladrão Um, dois, três E aí Moleque high Partiu Elias Partiu Elias Moleque raiz, moleque é o fute raiz 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bicão, hein? É o quarto agora 1, 2, 3, 4 Terceira rodada Perdida, se tiver interessado, hein? Chama Monstro sagrado Karnax, é agora, Karnax É hora que o coração não responde, a mente Passou E ele tenta de... É hora do... É agora Não é o corpo que responde, é a mente, é o coração Partiu, Elias Já era morão, né? Já era morão, agora é ele Comemora, comemora Ganhou, parça Ganhou, parça Ganhou, parça Partiu, Elias Pisa, pisa Pisa, pisa... Oi! Pisa, pisa, pisa... Pisa, 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 oi! Vai, hein? Tá quase, tá quase Foi bom? Vai, Gabi, monso Mon... Já era Já era É agora É um momento da redenção Gol É só não sentir a pressão, Du O gol é seu, Du? O gol é seu, Du? Acabou E agora a gente vai ter mais uma rodada Pra ver quem vai ser o vencedor, gente Mas que passou É agora Se perder acabou É agora É o título do jogo Gol Gol Olha a pressão Olha a pressão É a pressão É agora que Du renasce no gol Como a Fênix É agora Partiu Du E aí, Gabi Acabou Acabou Olha a maldade Olha a maldade Olha a maldade no olho do menino O olho do menino tá brilhando Olha, Elias Vai sacar aquele pênalti que você perdeu na sua Vixi Vixi Desafio, desafio Vixi Não pode virar Se virar, volta, hein? Pode ir, pode virar Carnax, hein? Carnax, só que não me zoa Se virar, volta Gol, Laço Dois Dois É gol É dois do Elias e o meu É, pode ficar Da linha branca Da linha branca Da linha branca Da linha branca De costas De costas Leva mais pra lá e do mundo Não, o Thiago tá olhando lá Nossa Vai virar não? Vira Vira Nossa Essa sou Passa a mão Passa a mão que ardeu Acha ardeu em mim Vai acertar em quem agora? Todo mundo Descerou muito? Estranho Estranho Esse boot aí é maldoso Pode? Já tá gravando? Fiz Vai Esse Foi o vídeo Galera Aí É o Esse foi o vídeo galera Esse foi o vídeo galera Quem gostou clica no like, compartilha, ativa o sininho Se inscreve, se inscreve Se inscreve no Youtube e se inscreve no Instagram Nosso Instagram vai estar aqui embaixo Vai estar sim Se inscreve no Youtube e se inscreve no Instagram E é isso, valeu Valeu rapaziada, tamo junto